Música Estamos de volta com o programa No Ar, mais um domingo aí gostoso que estamos passando juntos, espero que você esteja gostando do programa de hoje, você pode rever este programa no blog fernandavanotti.blogspot.com ou nas nossas reprises que é todo sábado às 13h30 na Santa Cecília ou diariamente na TVcom em horários alternativos. E para dar continuidade no programa, nesse último bloco, a Coordenadoria de Políticas para Mulher em parceria com o INCATEPE e a Prefeitura de Santos, fizeram um curso para 26 mulheres vistoriadoras de container, um projeto que faz parte do Basta, Diga Não, a Violência contra a Mulher, fazendo com que essas mulheres tenham a autoestima elevada, um diploma, uma formação e foi muito prazeroso poder compactuar desse curso, dessas 26 mulheres se formando. Fica aqui o meu agradecimento ao João, à Hélia do INCATEPE, que tiveram uma sensibilidade, nos presentearam com essas 26 bolsas para esse curso. Já estamos aí negociando para que a gente possa ter novas turmas também formando mulheres, capacitando mulheres para o mercado portuário. E você vai ouvir um pouquinho do que elas acharam desse curso. Com relação ao que eu aprendi, eu aprendi que o container não é simplesmente uma lata, ele tem um valor, ele tem toda uma história, né? E que está sendo assim para nós, eu vou falar por mim, mas que está sendo algo assim esplêndido. Eu estou procurando tirar o máximo de proveito possível, porque é novidade, para mim é novidade. Eu já havia trabalhado, que nem eu falei para o professor, porém não tinha essa visão, né? Já havia feito, inclusive, a vistoria do container, só que a parte interna, eu fechava para ver furos, né? Só que a parte externa, essa parte principalmente que ele está passando agora, para mim é novidade. Eu trabalhei já em duas empresas que mexia com isso, mas no fundo, no fundo, para mim, o que ele está passando, eu não tinha noção. Vou conseguir, vou até o fim do curso, não quero parar aqui, não quero só isso, eu quero mais e eu vou buscar. Com fé em Deus. Para mim, mesmo sendo santista, né? Ter a noção do cais, do porto, a estrutura de trabalho interna, eu não tinha participação tão viva. E é uma estrutura enorme, é um mundo novo, né? A gente estava comentando ontem, é um mundo paralelo, né? A nossa cidade, o comércio com o cais, com a estrutura de importação e exportação, um negócio muito interessante. Eu gostei do INCATEP, eu gostei do professor, sabe? Eu achei tudo muito, a gente foi muito bem recebido. Então, é uma coisa muito interessante, fantástica. E principalmente para a mulher, né? Que a mulher, a faixa etária, um monte de coisa, há um monte de preconceitos. E abrindo esse leque, nossa, é fantástico. Eu vejo, assim, muitas senhoras, como eu mesmo estou desempregada, sabe? Abrindo a esperança mesmo de uma nova oportunidade, né? Nunca tive contato, nem com o Porto, nem com a INCATEP. É uma escola muito boa, professora excelente. E tenho que agradecer a oportunidade que a Fernanda deu, através do conselho, essa oportunidade para a gente estar se inscrevendo. A gente tem que agradecer muito a ela. Essa perspectiva é real mesmo, dá para a mulher entrar e voltar nesse mercado. Nós, né, voltarmos e entrar nesse mercado. Tem sim. Porque a mulher, ela é mais dedicada e mais, assim, detalhista. E para esse curso que nós estamos fazendo de vistoriadora, é bem isso, é o detalhe. Tem o frontal, o traseiro e a lateralidade. Isso a mulher sabe, né? Então, ela sabe bem. Quem domina uma casa, sabe dominar também, onde é esquerda e direita. E é um mercado de trabalho que não faz o preconceito entre homem e mulher com a diferença salarial. Isso é muito importante. E eu estou gostando, né? Está sendo uma oportunidade, assim, bem bacana. Está sendo maravilhoso. Essa oportunidade para estar inserido no mercado de trabalho, que eu já estou um tempo parada, trabalhar, né? Eu espero conseguir entrar no mercado de trabalho, através desse curso. É, detalhado é, mas nada que a gente não possa suprir, né? Através da explicação do professor, que ele é muito, né, bacana, consegue passar bem a matéria. Então, eu creio que a gente vai sair daqui capacitada. Essa, né, esperança de a gente que já passou de uma certa idade, né? Fica, assim, sem perspectiva. Mas, graças a Deus, a gente vai conseguir. Porque, pelo menos, ele passa essa confiança, né? E a gente está vendo aí que o mercado está inserindo as mulheres, né? Então, a gente tem essa certeza, né? Que algo novo vai virar. As meninas aí, elas têm uma grande dedicação, estão fazendo a diferença aí, realmente, nessa parte. E eu creio que, quando elas tiverem as oportunidades delas, elas vão realmente aí mostrar que vale a pena, né? É, incentivar, investir, tanto nas mulheres na área portuária, como já vem acontecendo, né? Como em qualquer tipo de atividade, para que elas venham ter as suas oportunidades. O pessoal que está ingressando agora na área portuária, está tendo muita oportunidade referente a fazer um treinamento, fazer curso e participar, né? Hoje, as empresas têm dado oportunidade. Elas têm visto que dá para investir com treinamento, com cuidado, um pouquinho de paciência. Qualquer um pode executar essa tarefa. Eu creio que referente à idade não há problema, até porque as empresas, elas têm uma prioridade em pessoas que têm mais responsabilidade, né? Antigamente, se preocupava muito com esse negócio de idade, porém, hoje, a gente não encontra isso. Desde que o tipo de serviço não vá usar força, esforço físico, que é o caso da vistoria, o caso desse nosso treinamento, né? Sem problemas nenhum. Não, na verdade, elas são mais detalhistas. E o trabalho de vistoria é um trabalho que exige atenção, né? Isso elas têm bastante. Não só as meninas aqui do curso, como as mulheres que têm feito treinamento e têm trabalhado na área. Na verdade, isso tem sido, assim, provado e visto que a mulher, nessa parte, ela é uma excelência maior, né? As meninas aí até, a gente brinca sobre isso, né? Mas é verdade, realmente, a mulher tem um olho clínico melhor, mas atenção muitas vezes. Não desmerecendo os homens, né? Mas isso é mais um motivo de dar oportunidade para as mulheres estarem trabalhando, atuando na área. A nossa obrigação do INCATEP é instruir e capacitar, né? E nós fazemos isso. É um treinamento, né? Visando bem que, na verdade, um curso é um prazo normalmente mais longo. Esse é um treinamento que capacita a pessoa a estar atuando na área portuária. E, realmente, as empresas, elas já têm se adaptado e têm procurado estar trabalhando com as pessoas, até, graças a Deus, em primeiro lugar. Pelo INCATEP, né? Que o João Gilberto, o dono da nossa empresa, ele é uma pessoa que, realmente, ele corre muito atrás. Ele se preocupa muito com o público que vem aqui fazer o treinamento, que seja aceito em qualquer lugar e que as pessoas sejam capacitadas. Então, nós passamos por vários tipos de treinamento, né? Somos muito cobrados aí por ele, pelo pessoal da direção, para que a gente faça o melhor. O INCATEP hoje é o centro de excelência, né? Não só no Brasil. Então, as pessoas vêm procurar porque, realmente, sabem que exige uma grande parte de condições, né? De possibilidades de estar atuando na área. Hoje, aqui no INCATEP do Guarujá, finalizamos um treinamento de vistoria de containers. Esse treinamento é uma parceria entre a Coordenadoria de Políticas Públicas da Mulher da Prefeitura de Santos com o INCATEP. É com muita honra que a gente recebeu o pessoal aqui e capacitamos, então, várias mulheres para o mercado de trabalho. Hoje, em Santos, existe uma necessidade muito grande de pessoas capacitadas, principalmente com o advento aí de dois grandes terminais, a partir desse ano, que vai vir para Santos. E a gente se sente aí, o INCATEP está nesse intuito de promover essa capacitação profissional. Bom, fica aqui o nosso muito obrigado ao João, à Hélia, aos instrutores do INCATEP, a vocês meninas que agarraram com unhas e dentes esse curso. Parabéns a todas vocês, já são vitoriosas. E agradeço também aos futuros parceiros que a gente já está negociando para inserir todas essas mulheres no mercado de trabalho do Porto. Afinal de contas, Santos, cidade portuária, temos que realmente abrir espaço para que essas mulheres possam encontrar dentro da sua cidade um espaço para que elas possam trabalhar, se sentirem independentes e aí talvez saírem até de uma situação, uma possível situação de violência ou de qualquer outro tipo de situação. O programa no ar vai ficando por aqui. Carnaval, né? Final de semana maravilhoso. Desejo a todos vocês um excelente carnaval com muita sabedoria, sem briga, muita curtição, sem muita bebida, trânsito seguro, enfim. Juízo. Carnaval é juízo e curtição. Um beijo bem grande para você. Conto com você no próximo programa. Tchau. 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 Tchau.